Que parada louca, você em cima de mim tá sentando com pouca roupa, toda louca E eu aqui bebendo tem horas, e ser comigo até o fim Aproveitando agora, chapada de uísque e gin Talvez inconscientemente a gente saiba Que nós dois é sonho, só noite e mais nada Vem balançar, vem balançar, vem balançar essa raba Deixa a onda bater, um corpo e sentar Beija minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater, a noite virar E hoje o dia acaba, só quando a gente acabar Deixa a onda bater, o corpo esquentar Beija minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater, a noite virar E hoje o dia acaba, só quando a gente acabar Que parada louca, você em cima de mim tá sentando com pouca roupa, toda louca E eu aqui bebendo tem horas, e ser comigo até o fim Aproveitando agora, chapada de uísque e gin Talvez inconscientemente a gente saiba Que nós dois vai ser só essa noite e mais nada Vem balançar, vem balançar, vem balançar essa raba Vem balançar, vem balançar Deixa a onda bater, o corpo esquentar Beija minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater, a noite virar E hoje o dia acaba, só quando a gente acabar Deixa a onda bater, o corpo esquentar Beija minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater, a noite virar E hoje o dia acaba, só quando a gente acabar A gente fazendo amor enquanto o mundo acaba Desfora da lei, dividida a mesma madrugada Ninguém além de nós vai ficar sabendo de nada Esse é nosso combinado, ninguém vai saber de nada Eu gosto de te ver assim, pelada Eu gosto de te ver assim, molhada Eu gosto de te ver assim, chapada Faz o que tiver afim, embrasa, embrasa Deixa a onda bater, o corpo esquentar Beija minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater, a noite virar E hoje o dia acaba, só quando a gente acabar Deixa a onda bater, o corpo esquentar Beija minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater, a noite virar E hoje o dia acaba, só quando a gente acabar Que parada louca Você em cima de mim tá sentando Com pouca roupa toda louca E eu aqui